Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao novo vídeo do meu carona Então, rapaziada, se inscreve, deixa muito like Hoje eu vou estar fazendo um react Primeiramente, quero parabenizar o Sidoka porque ele é foda, ele é diferenciado Não tem hora de postar vídeo, videoclipe, não tem hora de postar música Essa música dele foi lançada de madrugada, mano E do nada chegou a notificação do meu celular Eu falei, caralho, esse cara é foda, viado Isso que eu falei, né, mano O nome da música dele é, será que se lembra do Sidoka? Admiro demais o Sidoka Sidoka pelo tom de voz dele ser um tom de voz única, tá ligado? O Sidoka é muito diferenciado, mano, e é isso, todo mundo sabe disso Se inscreve, deixa muito like Me mexendo nas histórias de vocês pra também se inscrever no meu vídeo E é isso, rapaziada, vamos que vamos fazer o react dessa obra de arte Mano, ele é muito diferenciado O Sidoka é muito diferenciado, ele é um braço de marro, tá maluco? Será que se lembra? Tudo que tinha, talvez ainda tenha Tudo que sentia, talvez ainda sinta Amor, eu dizia, que eu seria linda E eu não mentia Espero que entenda Você me dando em câmera lenta Juro que nunca fiz a profecia Se não pretende, então não me prometa Não me elodia Será que se lembra? Tudo que tinha, talvez ainda tenha Tudo que sente, talvez ainda sinta Amor, eu dizia, que eu seria linda Eu não mentia Mas eu menti Porque eu te protegi Disso tudo aqui Disso tudo aqui Da onde o dinheiro vai Da onde o dinheiro vai vir Na verdade eu nunca te meti Na verdade o outro patamar Coloquei por aqui O que? Eu tenho um defeito sim Já vejo linda Ocupado o tempo inteiro Caralho, mania É suor e orgulho mesmo E eu me orgulho Eu me orgulho de ter salvado Gente que não tava nem aí Tipo Escutei que não conseguia Escutei que não conseguiria Hoje deles nós viria E eu nunca vi E eu nunca vi mais nenhum deles rindo de mim Nossa, eu nunca mais vi Eles rindo de mim Caralho, caralho 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 Gosta de quem sou mais Oh, ia, ia, ela gosta até demais Tudo que eu quero fica bem Mas eu tenho que tomar a minha cordem Ela se iludia toda, eu sou só o bem Esquece da lua, que a lua vai esquecer de você também Oh, culpado, sou culpado Eu sei, eu te trouxe pra isso aqui Eu, eu te trouxe pra isso aqui Oh, culpado, eu sei, eu te trouxe pra isso aqui Eu te trouxe pra isso aqui Será que cê lembra? Tudo que tinha, talvez ainda sinta Mano, que vibe é essa, viado? Tudo que sentia, talvez ainda sinta Amor, eu dizia, gol seria lenda É uma mentira Espero que entenda Você me dando em câmera lenta Juro que nunca fiz a profecia Se não pretende, então não me prometa Não me elodiar Será que cê lembra? Tudo que tinha, talvez ainda tenha Tudo que sente, talvez ainda sinta Amor, eu dizia, gol seria lenda Eu não menti Sidoca, ele é muito diferenciado Na minha opinião, né, rapaziada? Mano, ele é muito diferenciado De verdade Ele é muito diferenciado Mano, quando eu falo diferenciado É um bagulho Porra, o cara é diferenciado, rapaziada Não importa o beat Não importa o jeito do beat O Sidoca parece que ele tá conversando, mano Na música dele E rapaziada Uma coisa que ele falou ali Que as pessoas agora pararam de rir dele Agora eles pararam de rir, tá ligado? Realmente, rapaziada Quando nós começa um sonho Quando nós fala que vamos ser isso Aquela das pessoas falam Pô, mas você nem sabe cantar Pô, mas você nem sabe gravar vídeo Pô, você nem sabe Às vezes Pô, você nem sabe jogar bola Tô dando um exemplo No início de um sonho, né, rapaziada? Mas quando vê que o bagulho tá fluindo de verdade Aí as pessoas chegam perto Quando a pessoa vê que fluiu Nossa Eu sempre te apoiei Aí ficam falando Caraca, mó ingratidão Nem fala mais comigo Já estudei com você Já fiz isso com você Porra nenhuma Quando nós tava começando O nosso sonho lá no início, mano Ninguém apoia, mano Ninguém apoia a realidade, rapaziada Tem umas pessoas que mais próximas de nós Nos apoia Às vezes, rapaziada Nós só precisamos da ajuda de Deus É o único Entendeu, rapaziada? Se o mundo não te apoiar, mano Pode ter certeza que ele tá lá do céu E apoiando você, rapaziada Então é isso Gostei demais dessa música do Cidoca É uma vibe muito boa Ele consegue transmitir uma energia muito positiva Através da música dele, mano Uma das coisas que eu acho muito foda é isso Que eu consigo sentir essa energia boa, tá ligado? Porque, mano Me arrepia, tá ligado? E porra, nós temos que entrar na vibe, mano Eu acho muito foda Tem uma vantagem no show dele, tá ligado? Porque o cara é muito brabo Ele é muito brabo, mano Ele é muito brabo E eu não tenho o que falar dele Que ele é muito diferenciado também O jeito dele, tá ligado? Ele é ele Ele não força sem ninguém Porque ele é ele, tá ligado? É o Cidoca, mano Cidoca é muito diferenciado Eu sou fã dele Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa música Eu achei muito foda Quero parabenizar a produção Quero parabenizar o Cidoca Por soltar essa música de madrugada Ele é muito foda Ele é muito incrível E é isso, rapaziada Me menciona nos stories de vocês Volta a ver se vocês estão vendo o meu vídeo Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Fé em Deus